É o índio, o índio ataca novamente, vem a índia pra tribo, e o cria do beat O índio é violento, que bota com pressão, te deixa arrepiada, cheia de pesão Alvinha safada, na cama te deixa o maluco, eu tapa na sua rata, impordidinha na nuca Linguadinha, massagem, fordidinha na nuca, tapa na bunda, na gata, aqui na cama, vira puta Linguadinha, massagem, fordidinha na nuca, tapa na bunda, na gata, aqui na cama, vira puta Poc, poc, ele vai botando, poc, poc, eu vou sentando Linguadinha, massagem, fordidinha na nuca, tapa na bunda, na gata, aqui na cama, vira puta Poc, poc, ele vai botando, poc, poc, eu vou sentando Linguadinha, massagem, fordidinha na nuca, tapa na bunda, na gata, aqui na cama, vira puta É o índio, o índio ataca novamente, vem a índia pra tribo Criadinha, e o cria do beat O índio é violento, que bota com pressão, te deixa arrepiada, cheia de pesão Alvinha safada, na cama te deixa o maluco, eu tapa na sua rata, impordidinha na nuca Linguadinha, massagem, fordidinha na nuca, tapa na bunda, na gata, aqui na cama, vira puta Linguadinha, massagem, fordidinha na nuca, tapa na bunda, na gata, aqui na cama, vira puta Poc, poc, ele vai botando, poc, poc, eu vou sentando Poc, poc, ele vai botando, poc, poc, eu vou sentando Linguadinha, massagem, fordidinha na nuca, tapa na bunda, na gata, aqui na cama, vira puta Poc, poc, ele vai botando, poc, poc, eu vou sentando Poc, poc, ele vai botando, poc, poc, eu vou sentando Linguadinha, massagem, gordidinha na nuca Tapa na bunda, na gata, aqui na cama, vira puta É o índio O índio ataca novamente Vem a índia pra tribo Criadinha E o criado beat O índio ataca novamente